O que aconteceu com ele, será, bicho? Cara, você viu que eu já troquei ideia com o Daniel Fraga? Nem foi, mentira. Já, não pessoalmente. É, porque mais ou menos em 2011, cara. É isso? Não sei o ano exato. Não, talvez seja mais. Eu era o diretor de um jornal. E aí eu sempre fui entusiasta, né, do Bitcoin e tal. E eu usava ali o jornal pra poder divulgar aquelas coisas que a gente acredita, né. Então, todo mundo que trabalha com mídia, você acaba deixando a sua opinião transparecer na linha editorial do jornal de alguma maneira, né. E como eu tinha certo poder, então eu aproveitava pra fazer matéria falando bem de Bitcoin, aproveitava pra fazer matéria de pessoas que eu gostava, aproveitava pra fazer essas coisas assim. Então, tipo, ah, eu pegava ali o liberalismo. E eu era muito jovem também. Hoje em dia, talvez eu não fizesse isso da maneira que eu fazia antes. Mas então eu pegava sempre essas pessoas, assim, mais... que eu gostava e que eram relevantes e pedia pra entrevistar. E aí eu falei pra fazer uma entrevista com o Daniel Fraga. Só que, assim, a mídia batia tanto nele, olha que loucura, que ele já era um cara meio traumatizado, assim. Entendi. Ele não queria me dar entrevista e tal. Eu falei, cara, eu sou liberal, velho. E ele, não, faz a entrevista por e-mail, porque eu quero que fique salva as respostas. Então, na hora que a jornalista de economia foi entrevistar ele, que, inclusive, é a mulher com quem eu me casei e depois separei hoje em dia no namoro. É, a Tamir desentrevistou já o Daniel Fraga. E aí ela trocou uma ideia com ele, tá? Eu conversei com ele só pelo Facebook e ela trocou uma ideia com ele mais profunda. E saiu a entrevista, a gente saiu falando bem do Bitcoin. E a gente ajudou muito, inclusive, porque ele tava sendo processado por um juiz na época e tal. Isso contribuiu muito com o processo dele, porque a galera ficou com medo. Nossa, que da hora, velho. Foi o processo principal lá do juiz? Cara, acho que foi. Que ele ficou devendo lá pra... Porque ele não tinha feito nada de errado, sabe? É ridículo, tipo, era uma... Mesmo se você não fosse, foi estadista, é fudido. A treta que foi foi que ele chamou uma deputada de parasita, né? Aí ela processou ele. Aí o juiz falou que ele tinha que pagar 200 mil reais pra ela. Aí ele falou que não ia pagar. E chamou o juiz de parasita também. Então, de parasita. Aí o juiz... Aí foi também, ele ficou, tipo, devendo um milhão. E sumiu. Então, mas imagina que mesmo que você for muito estatista, né? Se você for um cara que acredita no Estado e tal. Mesmo assim, olha que arbitrariedade, né? Que coisa agressiva. O cara emitiu uma opinião pessoal contra um político. E, cara, todo mundo que é de esquerda e de direita, se você pegar o povo lá falando do Bolsonaro hoje em dia, cara, você emite opiniões pessoais, né? Contra um político ali. E, normalmente, não são opiniões positivas, né? No geral, a gente tem impressão negativa. Tanto que é de esquerda quanto que é de direita. Ah, quem é de esquerda odeia o Bolsonaro e tal. Aí quem é de direita ali, às vezes, xinga o Lula. Ô, Boulos. E foda-se. E tá tudo por isso mesmo. Aí uma galera pega, usa um aparato estatal ali que eles têm. Tem um controle de um poder. E começa a usar isso pra intimidar as pessoas. E querendo que você pare de fazer o que você tá fazendo. Aí vem um juiz ali. Que, às vezes, não é um cara que pegou o processo pela metade. E aí ele simplesmente fala assim. Ah, esse cara tá desobedecendo o Estado. E manda cumprir uma regra. E daí é óbvio. O cara vai lá e fica puto. Porque você fica puto. Você fala, cara, eu não tenho direito nenhum nessa porra de emitir uma opinião. Não posso falar que a mulher é uma parasita. Se eu acho que ela é uma parasita, o que é isso? A mulher não vai virar uma parasita porque eu falei que ela é. Exatamente. Se ela não fosse... É, eu acho uma filha da putagem, tipo. Então, porque se ela não é, por que ela se ofendeu, né? Exatamente.